Corte Especial abre o ano judiciário de 2022 no Superior Tribunal de Justiça. A sessão foi realizada em formato híbrido, presencial e por videoconferência. Ao abrir a Corte Especial, que deu início ao ano judiciário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez um balanço do serviço prestado pelo tribunal durante o recesso forense. Foram decididos, lado a lado, presidência e vice-presidência em exercício, 9.108 processos, número ainda mais acentuado do que o período anterior. Diversas autoridades do meio jurídico estiveram presentes na sessão de abertura. O ministro Humberto hoje na abertura mostrou como essa Corte se comportou, mesmo em período de pandemia, mais de 9 mil processos julgados, um número muito expressivo para o Tribunal da Cidadania. A gente conseguiu o processo eletrônico, a gente conseguiu tornar o processo mais rápido, mas agora a gente tem que ter uma preocupação com a população carente, que muitas vezes não tem acesso a essas tecnologias como elas vão chegar no judiciário. Porque hoje são esses que estão precisando mais com os efeitos da pandemia. O novo presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, elogiou a produtividade do STJ, mesmo em período de trabalho remoto. O STJ tem sido, sim, o Tribunal da Cidadania. A sociedade reconhece, a advocacia reconhece e agradece o relevante papel que o STJ vem emprestando como serviço à sociedade. Nesta terça-feira, o presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, também participou da sessão solene de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia foi realizada por videoconferência. Segundo o presidente, a solenidade de retomada dos trabalhos no STF demonstra a disposição cívica do Poder Judiciário em oferecer respostas rápidas e seguras à cidadania brasileira diante dos desafios impostos pela pandemia. Queremos um ano de paz, de crescimento, de qualidade, na boa administração da justiça. Uma justiça de mãos dadas com a cidadania. Uma justiça para todos, uma justiça acessível, o cidadão em primeiro lugar. Esse é o nosso papel, a nossa missão. Distribuir justiça, mas com muito amor, com muita fraternidade, com muita igualdade, com muita fraternidade. Justiça para todos é a nossa missão.